Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, falaram pra mim que eu tenho que postar só vídeo de culinária, mas eu amo crochê, faz parte da minha vida, isso não tenho como negar, pessoal. Então, bora ser feliz, né pessoal? Este square eu fiz no fio 4, olha só, que lindo que ele ficou bem delicadinho, 27 centímetros por 27 centímetros. De um bico aqui, olha, de um bico ao outro, ele fica medindo, olha, 43, olha só. Então, ele é um square grande, né, no fio 4. Aí, eu tenho este aqui, eu mostrei pra vocês no início, mas eu tava sem a agulha, sem a fita, aliás, pra medir, né? Vamos medir agora? Então, eu vou medir aqui com vocês, olha aqui. Dá 29, 29, já deu 26, né? E este aqui, de um bico, de um canto ao outro aqui, dá 44. Como vocês podem ver, deu bastante diferença, né, pessoal, de agulha e fio. Porque este aqui, eu fiz com o fio 6 e com a agulha número 4. Tá dando uma sombra aqui, né, pessoal? Aqui, uma sombrinha. Olha só. O ponto como que fica, né? 6 com a agulha 4. E este aqui, eu fiz com o fio 4, com a agulha 3,5. Fica bem mais delicadinho, né? Lembrando que eu fiz com o fio Euro Roma, fio 4, fio 6. Agulha 3,5, agulha número 4. Fiquem todos bem. Até a próxima. E aí